Se liga rapaziada, mais um vídeo pra vocês, então já aproveita, já comenta aí, né, como é na sua região, eu sei que cada estado, cada cidade é uma realidade diferente, mas vou mostrar a minha realidade pra vocês aqui, tá? O pessoal pergunta bastante, você vende cerveja de casco ou não? Bom pessoal, aqui a cerveja que tem mais saída, logicamente que vende outras coisas em outros comércios, né, outras marcas, né, outro tipo de cerveja. Só que aqui no meu estabelecimento eu vendo somente brama em cascada, uma pelo fato do espaço, tá? Não sei se vocês já viram aqui no canal, ocupa bastante espaço a caixaria, infelizmente não dá pra deixar dentro da loja, porque a cerveja quente fica um cheiro ruim no ambiente. Então, já vou adiantando pra vocês que eu vendo a brama, a brama é uma cerveja que sai mais, né, então aqui a gente tem vários tamanhos, beleza? Temos aqui, essa é o litrão, vende bastante, é um preço legal, o pessoal gosta do preço, então compra bastante também, tá? Não é aquela coisa, não vende como uma brama de caixa, ok? De lata, que aqui é só R$350,00. Tem outros estados que vendem bastante R$269,00 também, principalmente Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui vende mais R$350,00. E nem latão eu tenho aqui, tá? Eu tenho latão, mas de outras cervejas específicas, né? Patagônia e tudo mais. Tem a Eco Beer também, que é um shoppezinho muito bom, é mais barato. Mas aqui, o máximo que eu vendo de diferente assim é a Skol. Já tentei colocar a Original, já tentei colocar a Antártica também, e até a Brama Zero não saiu bastante, né, como deveria sair. Então, eu sempre foco nos produtos que saem mais. Então, a dica pra você é o seguinte, sempre foca no produto que sai mais no seu estabelecimento. Não adianta você ter uma variedade grande e você não vender, não ter saída, esse produto vai vencer e tudo mais. Você vai acabar tomando prejuízo, tá? Então, os vendedores sempre vão tentar te socar aí, Antártica, Litrão, Heineken. Eu acho que se eu tivesse a Heineken que eu venderia, tá? Mas não tem, e tem bastante espaço aqui. Talvez eu coloque a Heineken de 600ml, beleza? Porque já perguntaram aqui na loja. Então, o que as pessoas vão pedindo, você vai colocando. Mas também tem aquele cliente específico que toma só um tipo de cerveja, só que é somente ele. Então, não compensa também você comprar bastante coisa, tá? Pra estar vendendo somente para um cliente. Aí, pega bastante, começa a vencer e você vai perder dinheiro, tá? Então, aqui na minha loja eu vendo esses tamanhos. São um, dois, três tamanhos, né? Tem o Trezentinho. Comenta aí como que chama esses litrinhos aqui na sua cidade. Tem cidade que chama Romarinho, outras chama Litrinho, Periguete, Cracuda. Enfim, mano, comenta aí. Aqui a gente chama de Litrinho mesmo, beleza? Ou Trezentinha, né? A Trezentinha da Brahma sai bastante, principalmente no final de semana. O pessoal vem aqui e pega de caixa fechada. Então, isso é bem bacana mesmo. E lembrando também que eu só vendo quente, né? Tem pessoas... Aliás, só gelada. Tem pessoas que vendem gelada e vendem quente também com preço diferente. Tem as 600 também. Não tem muita saída, mas o pessoal compra, tá? Compra bastante também. Mas não tem aquela saída assim gigantesca, né? E o litrão. O litrão o pessoal pega bastante aqui, tá? Então, eu pego uma quantidade razoável. Tem caixaria ali atrás, como vocês podem ver, ó. Tá vendo as caixarias? Eu deixo aqui dentro, né? As vazias, logicamente, eu deixo lá fora. Então, é isso. São os litros que eu vendo aqui. O pessoal pergunta bastante. Então, tá respondido, beleza? E hoje tá frio, mano. Tá chovendo. Olha só. Uma sexta-feira chuvosa assim. Você tá doido? E a câmera fria é lotada. Coloquei menos dois ali. Geralmente, quando tá bastante quente aqui o ambiente, eu coloco menos três, menos três e meio. Então, hoje tá menos dois, né? E tá trincando de gelada. O pessoal pergunta bastante. Pô, mas você coloca refrigerante junto com cerveja? Olha só essa cerveja, cara. Tá quase cinza, tá ligado? Se eu colocar mais que isso, vai congelar as outras, obviamente, né? Tipo água e tudo mais, que eu coloco tudo misturado aqui na minha câmera fria. Foi um... Cara, foi um projeto muito legal aqui. É que a gente consegue gelar todas as bebidas aqui. Não congela energético, refrigerante. E aí, as cervejas ficam arrebentando de gelado. Trincando. Ninguém reclama. Só elogio mesmo, beleza? Antes que vocês perguntem se essa câmera fria aqui... Ela tem seis metros de comprimento, oito portas por três de profundidade, tá? A altura tem dois metros setenta e cinco, dois metros setenta e nove, se não me engano. Foi até quase o teto ali. E daí eu fiz o rebaixamento aqui em cima, tá bom? Comenta aí se você vende bastante litrão. Ou você que tá começando agora, não sabe como começar, né? Não sabe as bebidas comprar. Temos o treinamento Método KW, tá, pessoal? Com muitas aulas aí, muitas aulas mesmo. O link tá aqui na descrição. Lá, basicamente, você vai aprender tudo em menos de trinta dias. Vai estar apto pra abrir o seu negócio. Porque não adianta você abrir um negócio sem conhecimento, tá? Não é só comprar e vender, pessoal. Quando vocês participarem do treinamento, vocês vão ver que é muitas outras coisas envolvidas pro seu negócio andar corretamente. E, logicamente, né, é crescer, certo? E dar lucro, né? Porque não adianta você ter um comércio também que não dê lucro, beleza? Fica a dica pra você. Todos os links na descrição aqui. Temos o nosso sistema também PDV. Tem que ter um sistema de gestão. Não adianta. Então, tudo que você precisa tá aqui. Máquina de cartão. Melhor preço aí. Melhor taxa pra você que tá começando agora. Tá bom? Não tem mensalidade, não tem aluguel, não tem nada. E o PDV também você pode baixar gratuitamente, tá? Então, experimenta aí. Fala pra gente o que você tá achando, tá bom? Qualquer dúvida, chama no suporte também. Um abraço pra você.